Mulheres servidoras da sede da Secretaria de Estado de Assistência Social e de suas sete secretarias adjuntas foram homenageadas nesta semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Elas, que sempre levam boas ações para a comunidade, hoje estão recebendo. Para nós essa homenagem é muito importante. A gente está aqui para agradecer a primeira-dama, a secretária Graziele, por essa homenagem, por essa valorização da mulher servidora pública, pela valorização das servidoras da CETASC. Muito obrigada. É uma grande alegria porque a gente sempre trabalha com muito amor, com muito carinho, apesar das dificuldades, e receber esse reconhecimento hoje é muito gratificante. Música, sorteio de prêmios, apresentações e oração fizeram parte da programação, que contou com a participação da primeira-dama do Estado, Virginia Mendes. Eu só tenho que agradecer e dizer obrigada, que Deus abençoe vocês, porque cada uma de vocês faz a diferença na vida de 140 e um município e de milhões de pessoas, milhões de famílias, vocês fazem a diferença. E isso eu falo que vocês aqui têm o meu respeito e a minha admiração, todas vocês. Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Toda a minha volta Música 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 Música